Olá, bom dia. Após 40 anos da Operação Condor, países do Cone Sul coordenam políticas em direitos humanos. Logo mais, será aberto em Brasília um seminário sobre o tema durante o encontro do Fórum de Participação Social do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos. A Operação Condor foi uma aliança criada entre os governos de países da região para perseguir quem fazia oposição aos regimes militares. E nossa equipe conversou com uma testemunha de uma das ações da Operação Condor. O jornalista Luiz Cláudio foi testemunha do único flagrante já feito da Operação Condor. Foi em 1978, em Porto Alegre, e envolvia a prisão de Lílian Seliberti e Universindo Dias, perseguidos pelo governo uruguaio. Uma ligação anônima o levou a uma armadilha montada para capturar membros do grupo do casal. Eu não devia estar ali. Não era para ser um brasileiro e muito menos um jornalista. Eles achavam que eu era mais um uruguaio do grupo da Lílian. Isso provocou uma tremenda desconexão entre eles. Eles foram obrigados a levantar aquela operação, que era uma operação de prisão ilegal. Nos liberaram. Dali saíram com a Lílian às pressas para a fronteira, através de Rivera, Santana do Livramento. E nós começamos o processo de denúncia, que transformou o episódio do sequestro dos uruguaios no primeiro fiasco internacional da Operação Condor. Antes desse encontro, segundo jornalista, Lílian e Universindo foram torturados, ainda no Brasil, por militares do Uruguai. Num país sério, você não pode imaginar que agentes e oficiais e soldados de uma tropa estrangeira estejam atuando dentro do território brasileiro, num prédio público do país, que era a sede do DOPS, Secretaria de Segurança Pública, era o segundo andado da Secretaria, atuando lá dentro e torturando. Isso tudo sem nenhuma cobertura legal. Não havia uma ordem judicial para isso. Por quê? Porque era plena ditadura. Era uma época de absoluta arbítrio, de violência, de truculência, onde não havia lei e não havia proteção dos direitos humanos. A Operação Condor, o que era? Era a integração das repressões de cada país, trocando primeiro informações, depois, trocando presos, o argentino vinha aqui e prendia um argentino no Brasil, o Brasil ia na Argentina e prendia um brasileiro lá, um chileno ia na Argentina e prendia um chileno na Argentina. Quer dizer, havia uma franquia para que as repressões de todos esses países atuassem além fronteira. Quer dizer, ignoravam qualquer limitação fronteiriça e qualquer lei. E nessa progressão de violência, eles chegavam ao ponto de torturar e matar as pessoas. A Operação Condor atingiu também brasileiros que estavam exilados no exterior. A Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar violações de direitos humanos cometidos entre os anos de 1946 e 1988, cita 17 casos de abusos contra cidadãos do Brasil cometidos pela cooperação entre as ditaduras. O relatório que a Comissão Nacional da Verdade entregou para o Brasil, ele é muito relevante porque ele aponta um conjunto de recomendações que o país agora deve seguir para tentar impedir a repetição dos erros do passado. São propostas que envolvem a afirmação de políticas de memória que já estão em andamento, aprofundamento de políticas de reparação a todos que foram perseguidos no passado, busca de novas documentações reconhecendo que a verdade é uma construção permanente, reformas nas instituições de segurança para que elas incorporem uma filosofia de direitos humanos e de proteção às pessoas. Então o resultado prático é esse, é de gerar uma agenda que poderá vir compor um cronograma de atividades por parte do nosso país para que a gente consiga cada vez mais afirmar a nossa vocação em defesa das liberdades públicas e para dizer que nunca mais há uma ditadura e há um regime de exceção no nosso país. Outra ação brasileira é a Comissão da Anistia, uma política de indenização de vítimas da ditadura. Ela identifica caso a caso, a partir de solicitações, que tipos de situações de exceção a pessoa foi submetida. Ela pode ter sido presa, pode ter sido torturada, pode ter sido demitida arbitrariamente, pode ter sido expulsa dos bancos escolares, pode ter caído na clandestinidade, compelida ao exílio, pode ter sido banida do Brasil ou monitorada indevidamente. Esse conjunto de perseguições hoje enseja um direito à reparação. Esse direito à reparação não é apenas econômico do ponto de vista de se conceder uma indenização, mas ele também é uma reparação simbólica, onde o Brasil reconhece que errou contra aquela pessoa e hoje pede desculpas para elas, identificando que elas tinham o legítimo direito de resistir contra uma opressão. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão do seminário sobre os 40 anos da Operação Condor. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto